Nossa, o mitonhão, o que que ele fez, cara? Ué, 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 toma, marreco, toma, marreco, voltou tudo, voltou tudo. Caramba, BT, você tava no finalzinho, velho. Seu animal. Toma, marreco. Aqui quem sabe sabe, viu? Foi, parzinho, amude. É, eu dei o boga aqui, ó. Ele o boga aqui, ó, bogazinho, bogazinho, ué, bogazinho. Caraca, mano. Mal, mal, mal. Gente, né, tamo junto, Asae do Samurai, graças a Deus, desci junto contigo, hoje em dia formado há quatro anos, que é isso, hein? Muito obrigado, velho. E sem você, sem suas lives nessa época, não teria esse diploma de medicina, que é isso, tamo junto, viu, cara? O médico aí, ó, o nick dele é Exterminador do Teu Furo, velho. Hoje médico aí, velho. Que beleza, velho. Que legal aí, olha aí, ó. Fiz o parzinho, fiz o parzinho pra não correr o risco, velho. Mitonhão também fez, velho. Todo mundo fez o parzinho. Aparentemente não tinha como errar, velho. Se alguém fez fora do par, tem que ser muito ruim. Fez em uma ou em duas, BT? Ah, para, cara, para, que ele já manja a tua já, pô. Que isso? É lá ele, né? Foi lá ele. Lá ele. Lá vem o Gal, L-E-M-A-O. Eu? O rei das cal, joga bombas tipo Lincoln Lau. Amo a filha da dona Bal. Só usa M4 porque não tem fal. Olha aí. Show essas rimas sem sal. Gal, pega no meu pé. Não, que isso, cara. Estava indo bem, né? Aqui acabou pra alguém, não foi pra mim. Ah, velho, que babaquice, Gal. Ah, eu não vou jogar. Eu não vou jogar mais. Eu não vou jogar mais. Próximo jogo. Acabou essa dincana aí. Vai ser sério mesmo, velho. Eu tava no par, velho. Não, aí acabou. Não quer mais jogar? Você não quer mais jogar? Você não quer mais jogar? Sai do jogo. Sai do jogo, cara. Aí, BT, vai bater em mim mesmo? Sério mesmo, Gal. Não quero nem palhaçadinha contigo, velho. Nem me olha. Tô horroroso. O que é isso, meu filho? Calma, BT. Relaxamento aqui, pô. Calma, gente. Calma, BT. Calma, BT. Calma, Gal. Calma, Gal. Pera, eu tô acertando o buraco. Tem alguém que tá pegando. É o Gal, velho. É o... é os caras, tá? É os caras. Bate atrás aqui de mim, Naxe. Ué, fai. Aqui, eu vou trollar alguém, velho. Aqui, eu vou. Perdi o jogo aqui. Cara, estilha que já terminou? Ah, o Gal. Ah, perda aí, estilha. Ah, não, não, não. E lá vem, vai. O Gal me jogou pra trás, velho. Para, para. O Gal já treinou todo mundo, velho. Nossa, o ensino é que eu vou tomar 14. O trabalho tá feito, rapaziada. O trabalho tá feito. O trabalho tá feito. O trabalho tá feito, rapaziada. O trabalho está feito. O trabalho está feito. Ah, não tapa peixe? Não, não. Tapa zebra. Ele vem, Momo. Ele vem, ele vem. Ixi. Perdi. Ah. Reparem o ouvido aí, viu, rapaziada? Sem brincadeira. Pega! Pega, pega. Pega. 446 centímetros. O mapa é muito grande, tá louco? Me deu um barra aqui. Nossa. F. Morreu em vão. Relaxa, rapaziada. Relaxa, barra em duro. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Ah, ótimo. Nossa. Legal. Tem que ir rápido. Relaxa, relaxa. Relaxa. Que isso? Que isso? Que isso? Calma. É um jogo infantil. É um jogo infantil, rapaziada. Opa. Legal. Quintei. Quintei. Abandonei o jogo. Eu quero dar graça, pô. 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 Olha aí, olha. Tô indo aí. Um só, um só. Esse aqui, pô, meu amor. É isso. Ó, deixei cinco aqui já na entrada. Tá humilde. Familiares ali dos jogadores também, né? Vamos lá, pô. Olha lá. Vamos lá, pô. Que isso? Calma, garotinho. Eu acho que os jogadores não estão muito assim, velho. Eu acho que os jogadores, velho... Se os jogadores tivessem assim, apocão, dava? Vai. É. Não tem que ir legal. É. É. Vamos lá, pô. Vamos lá, pô. É, beleza. A janelinha tá sendo limada, hein, pô. Né, ainda bem que eu jogo medo desse jogo horroroso aqui. Não, mas eu vou explicar, eu vou explicar, ó, a minha. Porque eu não sei o que eu tô tirando dados. Eu tô tirando dados. Ô, Fly, ô, Fly. Esses pontos que nós slou de vocês não vai ser considerados fraude, não, né? É. Pô, pode ser considerada, velho. Porque, pô, ele é isso. Como é que fala, slou? É uma grande mentira, aquele show aí. Contou todos os pontos, óbvio. O que é isso, Livinha? O que? Aquele é esse do Gal ali. O que você falou, Livinha? O que que rolou aí, Livinha? Não tem alguma coisa, Job? Que é o... Ah, é o Job? É o Job. É. Ainda bem que vocês não ouviram. Ah, é o Job. Ah, entendi. Salve, Gal. Manda um salve pra Goiânia. Goiânia. Um almoço de família e minha tia fez um pavê de maracujá. Certo. Mas na hora de comer, ninguém comeu. Sabe por quê? Por quê? Porque não é pavê. É pra comer cacá, 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 cacá. Piada boa e nova né. É. É a primeira vez nesse final de ano aí, né? Então, tá ok, velho. Tá ok. Eu só vou banir. Mas tá, de resto, tá tudo certo, né? É. Alguém vai tomar, velho. Alguém vai tomar. Não, entrou na minha mente. Sai, 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 sai. Ah, Gal, você deu um monte de paulada em mim. Dá a empaulada nos caras aí também. Uau, é. Legal, 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 legal. Legal, olha lá. Bem legal, bem legal. Tá bem, o nóc tá bem, ó. Tá bem posicionado. Ele tá quietinho, sobe é na hora. Vai, Gal, pega aí. Tem que pegar ele no movimento, aí. 10. 10. O P. Ticket humilhado. Caraca, né? Humilhado, né, velho? Humilhado. Humilhado, velho. Humilhado, velho. A gente só tá vendo o que vai faltar. Eu ia ficar batata. Daqui a pouco vai ficar cheio de batata na base. Aí, ó. Viu? Chegamos. Não precisa ser ruim, né? Batata é bom, mas... É, se você... Depois que você ver os pratos, você comer e ver o que ele te traz de bom, aí eu quero ver se você falar isso. Não se faz minério com comida, pô. Come pedra, então, Nimi. Gal, o policial perguntou onde eu queria levar o tiro. Na mão ou na cabeça? Eu respondi na mão. Então, ele mandou eu por a mão na cabeça. Que é lastro. Ué. É bom? Com certeza. Você tem que ser uma pessoa que você, quando você está sozinha, você esteja na gude. Porque aí vai acontecer o quê? Você vai ver que quando você ficar bem sozinho, todo mundo quer ficar com você, tá ligado? Porque quando você ficar sozinho e você está bem, é sinal que você gosta de você. Você gosta da sua companhia. Se você gosta da sua companhia, outras pessoas devem gostar da sua companhia. Agora, tem pessoa que fala assim, nossa, eu não aguento ficar sozinho. Eu não aguento passar uma hora sozinho. Se nem você aguenta ficar com você, como é que os outros vão aguentar ficar com você, não é? Então, velho, quando a pessoa fica bem sozinha, tudo que ela menos consegue fazer é ficar sozinha. Porque aí os outros ficam charopando. Não, posso ir com você? Posso ficar com você? Vem aqui. Porra, sai do meu pé, tá ligado? Porra, deixa eu sozinho.